A gente não tem tamanho da vontade de chorar A calma, em sinistra, se anima São dias de calma Em dias de guerra, a nossa menina faz pra que Mostra ele quem está contigo na beleza E a calma, em sinistra, se anima São dias pra lutar Mas eu pensei A madeira prima que eu te tornei Eu já sabia que teria lixo Contigo esse apesar e a pensão em aumentar Mas eu te dou a justiça Não te vale a pena, mas ela me pode ser Eu tô brigando Eu tô selando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te voltando E o resto da verdade eu estou adotando Ai, tua sorrisas, você vai te enganar O que eu recebo de suas erras pra ganhar Mas tem que saber